É tão bela Meu amor, é tudo, tudo que eu tenho pra ti O amor mais belo e sincero que eu nunca vivi O meu desejo é conforto que arde sem fim Ele é tão louco que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher mais bela que eu vi Uma sereia que chama por mim Vem lá, bonita, vem que eu estou aqui O meu amor está pronto pra ti Oh, Isabela, Isabela Pois adoro o meu coração Oh, Isabela, Isabela Pois meu sonho, eis a minha paixão Oh, Isabela O seu amor é tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor que eu procuro desde que te vi Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado Tua beleza, és minha certeza És o que eu quero, és tudo pra mim Oh, Isabela Isabela Pois adoro o meu coração Oh, Isabela Isabela Pois meu sonho, eis a minha paixão Esse é o bonde do maluco DJI, o exclusivo Uma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado A tua beleza, és minha certeza És tudo o que eu quero, és tudo pra mim Isabela Isabela Pois adoro o meu coração Oh, Isabela Isabela Pois meu sonho, eis a minha paixão Oh, Isabela Isabela Pois adoro o meu coração Oh, Isabela Isabela Pois meu sonho, eis a minha paixão Menina, mulher Tudo o que um homem quer Estrela no mar Estrela no céu Sonhar com você É doce feito mel Viver pra você É lembrar que a vida é bela Por isso que eu canto pra você Minha Isabela Isabela Tchau.